Quem é a mais Falminha das três? Ali, a Zanotti. A Zanotti. Ainda tem a Paulinha que não veio. A Zanotti é um nível absurdo. Absurdo. Absurdo, você fica com raiva. Caralho, passa a foda. Ransos briga. Ela briga. Ela fica... Ela rouba, ela faz o que ela tiver pra fazer. A Zanotti. Ela dá o jeito dela. A bola nem entrou na gente, ela já tá gritando pra gente dar um passo nela. Ela fala, vem aqui buscar ela. É isso mesmo, Zanotti? A Zanotti. Ah, cara, eu sou chato. Chato, chato. Eu gosto de quem sabe que é chato. Tem que ser chata. Ela é chata. Eu amo jogador e jogadora ser.